É, meu povo, o Sara é o novo anjo do Big Brother Brasil ao vivo. Se você não viu, a prova acabou de acontecer. Vem chegando por aqui que eu te conto tudo o que rolou no BBB 23. Mas olha só, o mais interessante, não é nem que a Sara ganhou, não. O mais interessante é que o Alface, que estava junto com ela na prova, logo assim que acabou, o resultado foi dado. O Alface já foi conversar ali com as desérticas e mandou ali para elas, foi tudo estratégia, pai. Eu fiquei, como assim, Alface, que estratégia foi essa se você não está ligado? Eu vou te contar aí no planejamento do Alface. Olha só, minha gente, a prova aconteceu da seguinte forma. Elas tinham que entrar num labirinto, correr ali o labirinto todo vendadas, né? Para poder localizar as bolinhas vermelhas que estavam espalhadas ali dentro da trajetória da prova. No final das contas, juntar 10 bolinhas, bater o botão e aí finalizava a prova pelo tempo. O Alface e a Sara foi a dupla ali que conseguiu o melhor tempo, obviamente, e foram ali para o final para disputar o desempate, né? No desempate foi a questão de adivinhar ali o número de bolinhas vermelhas. A Sara chutou 510. O Alface chutou 148, Brasil. É isso aí mesmo, chutou 148. Quando foi lá para a final da prova, chegou lá na sala, Tadeu foi, deu ali a finaleira, o resultado ficou com a Sara porque tinham 653 bolinhas. Então, a Sara chegou mais próxima e ela ganhou, certo? Beleza, foi o Tadeu embora, todo mundo saiu da sala. Olha o que aconteceu. O Alface foi lá, apertou a mão das meninas ali da Amanda e da Bruna e falou, foi tudo estratégia, pai. Ou seja, ele perdeu de propósito, ele sabia mais ou menos a média que ia dar, chutou errado só para poder ficar com o anjo que a Sara vai dar a ele. Ele sabe que não vai ter anjo autoimune que acabou de ter com o Black semana passada, né? O que você achou dessa atitude do Alface? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. E até o próximo vídeo, meu povo! O que você achou dessa atitude do Alface?